Olá, sejam todos bem-vindos para mais este vídeo do canal. Hoje eu vou deixar uma dica para quem está tendo problema com o modem da Claro, está caindo a internet e não sabe como resetar ele, alterar ele e voltar ele novamente, fazer configuração. Hoje nós vamos ver os modelos da Rumax e eu vou ensinar o passo a passo para vocês, fazer a configuração completinha, mas é importante que vocês sigam o passo a passo até o final, porque senão depois acaba tendo um problema com internet, de configuração e depois acabar culpando a operadora, sendo que você está fazendo a configuração. Não tem erro, é só seguir o passo a passo e vai conseguir o melhor desempenho. Eu garanto para você que você vai conseguir o melhor desempenho do modem, tá? Então vamos lá. Primeiro passo que vocês vão fazer, gente, é entrar na tela de configuração aqui dele, do seu modem, para fazer o login. Mas antes disso, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu modem, também, vai chegar na parte traseira dele, tá? Provavelmente vai ter um botãozinho às vezes na parte de baixo aqui do Power ou aqui onde eu estou com o mouse, um furinho escrito Reset, bem pequenininho do seu lado. Você vai pegar uma caneta, uma pontinha fina, vai segurar ele aqui, por mais ou menos, até você ver as luzes da frente, elas vão piscarem, tá? Você vai ver que ela vai piscar, você segura, a hora que ela começar a piscar, você tira a caneta e aguarde. O modem vai fazer, ele vai reiniciar, isso demora alguns segundos, tá, gente? Ele vai reiniciar, acender todas as luzes e aí ele vai estar totalmente resetado como fosse fazer a instalação pela primeira vez na sua casa, tá? Aí o que que vocês vão fazer? Ou vocês configurem pelo Wi-Fi ou pelo cabo de rede. No meu caso, tem um cabo de rede ligado aqui na porta, em qualquer uma dessas portas e vai estar ligado no meu PC, tá? Aí a gente vai acessar a internet, vai digitar 192.168.0.1, tá? Vai abrir essa tela de login. Gente, tem duas telas de login, dependendo do roteador que você vai estar aí, tá? É idêntico para você fazer o login, só muda que a tem a aparência da tela, tá? Você vai ver que tem uma tela um pouquinho diferente nos roteadores mais novos, mas é a mesma coisa. Você vai pegar a sua etiqueta na lateral aí ou na parte de baixo do seu modem e vai digitar a senha aqui, tá? Você digitou a senha que é o login aqui, digitou a senha embaixo, é só dar um entrar. No meu caso, ele tá dando senha incorreta porque eu acabei pegando, eu tenho dois modems configurados aqui, tá? Entrei. Essa é a tela que vocês vão estar vendo agora pela primeira vez, tá, gente? Pode resetar o modem que não apaga nada, gente. Pode perder o medo, tá? Pode resetar ele e fazer o passo a passo que eu tô fazendo igualzinho com vocês aqui, tá? Não tem perigo não. Então essa é a tela inicial aqui vai estar mostrando algumas informações para vocês aqui, mas vocês vão pular essa tela e vão aqui ó, configurações avançadas. Aqui vai ter algumas informações aqui do seu modem, o status dele, tá? Então você vai entrar aqui no menu. Aqui nós temos algumas opções, tá? Temos aqui a configuração rápida, o status e a rede. O avançado. Então você vai fazer o quê, gente? Vamos lá então. Primeira coisa que você vai fazer é na rede aqui, tá? Vamos começar passo a passo aqui. Então vamos... Chegou na rede, você vem aqui no... Procura o DNS de vocês aí, aonde tem um DNS, um DHCP. Ó, você tem todas essas opções, tá? Então a gente vai entrar aqui. Aqui você tem informações da sua LAN, a sua DHCP. Se no caso você tem um roteador que vai usar ele no modo bridge, você pode mudar aqui o início para ele não ficar dando conflito, tá? Se for um, zero, um, final aqui, você pode colocar dois, para que ele não fique dando conflito com o seu roteador que você vai colocar na sua casa, tá? É só você mudar aqui. Aí na hora de entrar, em vez de ser 192, 168.0, pode ser .2, .10, o número que você quiser no final para acessar ele, tá bom, gente? Aí volta aqui em rede. Estou mostrando passo a passo aqui para vocês. Você vem aqui em DNS. Aqui ele vem... Você vai mudar o seu DNS. Vamos colocar um DNS melhor. Então eu vou usar o do Google. do Google. Vocês façam isso aí, então. Coloque 8.8.8.8. Aí vem no secundário. Você vem aqui 8.8.4.4 e coloque em aplicar ajuste. Aplicou aqui os ajustes, ele vai aplicar os ajustes para vocês aqui. A gente vai fazer o passo a passo do início ao fim, tá, gente? Para não ter erro, para vocês ficarem seguros na hora de estar fazendo a configuração. Bom, gente, enquanto ele está configurando aqui, eu peço para vocês dar uma forcinha para o canal que está começando. A maioria das pessoas acaba assistindo o vídeo, acaba... Eu respondo todos os comentários que vocês fizerem, mas dá uma forcinha. Se inscreva no canal. Deixe um like, um comentário. Se tiver uma dúvida, eu respondo você pessoalmente, tá? E... E essa ajuda é muito importante para que o canal continue crescendo e esse conteúdo chegue a maior número de pessoas. Gente, demora um pouquinho mesmo aqui. Você pode até dar um aplicar novamente aqui. Ele já voltou para a tela inicial aqui, tá? Enquanto ele rodou, você só apertei o Enter e ele atualizou a página. Aí nós vamos novamente aqui, tá? Você pode vir aqui em avançado. Vocês vão ver as configurações que nós temos aqui, tá? Temos configurações avançadas. Eu vou entrar para vocês verem. Aqui, gente, a gente não vai mudar, não vai mexer em nada, tá? Aqui temos gerenciamento de configuração remota, mas a gente não vai mexer nisso, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Tem a parte aqui de segurança. Segurança, nós temos aqui o File, controle de acesso. Vamos ver aqui, ó. Controle de acesso aqui tem algumas, alguns filtros que vocês podem colocar. Pode mudar o Mac, tem o controle de paz. Isso é para quem vai usar esse roteador aqui, o modem, como roteador também, tá, gente? Não vai usar um TP-Link, um outro roteador. Aí você pode fazer as configurações por aqui que você quiser. Tipo, controle de paz, fazer a administração do roteador. Você consegue fazer tudo por aqui, tá? Então, mas a maioria das pessoas colocam ele no modo Bridge e segue. Mas eu vou ensinar vocês a fazer a configuração normal, tá? Então vamos lá. Aí depois vocês vão vir aqui em Wi-Fi. Aí nós temos aqui a rede. Aqui no caso, gente, ele tá mostrando algumas configurações aqui de transmissão do modem, tá? Aqui tem a largura da banda. Ele tá como automático. Pode deixar aqui. A gente não vai mexer. Eu tô mostrando para vocês conhecerem. Aqui tem o controle, o canal de controle, a banda lateral. Então nós temos como mexer em rádio aqui, tanto no 2.5, quanto no 2.4, quanto no 5GB, tá? Mas a maioria das pessoas usam o outro roteador, né? Como o principal na sua casa. Aí aqui você tem como rede principal. Você pode fazer uma rede de convidados, se você quiser. Você pode ver por aqui os equipamentos que estão conectados na sua rede, tá? Todos os equipamentos que estão aqui. Você pode fazer a configuração agora do Wi-Fi. Vamos fazer a configuração do Wi-Fi, gente? Você vem aqui em configuração rápida. Primeira coisa que você vai fazer é colocar um nome para sua rede, tá? Então você escolhe um nome que você quiser para sua rede. Coloca ela aqui. Nome, tá? Coloca o nome. Vou colocar teste aqui só para vocês entenderem. Aí você coloca aqui a sua nova senha. Escolhe a senha que você quiser. A mesma coisa aqui você repete. E aplica os ajustes, gente, tá? No caso, se você quiser rodar com o roteador no modo Bridge. Bridge o que que é? Você vai usar o seu roteador TP-Link, D-Link, o roteador que você tiver para fazer a função de Wi-Fi na sua casa, tá? Então você vai fazer o quê? Vai mudar aqui o roteador para o modo Bridge. Fez isso, ele vai automaticamente aqui reiniciar. Aí ele já não pega mais Wi-Fi, tá, gente? Ele vai funcionar somente no modo Bridge, tá? Mas eu vou ensinar vocês a fazer a configuração normal. Então aqui vocês vão colocar a senha que vocês quiserem e vão aplicar os ajustes. Vou colocar aqui e aí você aplica os ajustes. Vai falar que o tamanho tem que ser maior do que 8. Então você vai ter que colocar uma senha de 8 dígitos aqui e aplicar os ajustes. Feito isso, ele vai reiniciar e já vai estar com a sua senha. Ah, a sua senha já vai estar ali. Porém, botei algumas coisas para você ainda mudar. Você vem de novo em configurações avançadas. Vem aqui em Wi-Fi. Em rede 2.4. Aqui o que vocês podem mudar, gente? Eu estou colocando aqui, ó. BR. Vocês vão continuar do mesmo jeito. Potência de saída para o Wi-Fi, tá? Deixa 100%. A taxa de transmissão. Aqui vocês podem mudar, tá? Vocês têm várias configurações que vocês podem fazer. Pode deixar no automático aqui. Aqui ele está na rede mixado, tá? No BGN. Então deixa nessa configuração que se não tiver vocês colocam. A largura de banda pode deixar no automático. A banda lateral do canal aqui não tem como vocês mexerem por aqui. E o controle de banda também não tem como mudar por aqui, tá? Vocês vão dar um aplicar, se caso vocês fizerem. E retornar novamente para as configurações normal. Aqui nós temos a... A rede principal. Tá? Aqui tem uma dica, tá gente? Para vocês entenderem. Eu posso transformar esse modem em uma rede única. O que que seria isso? É... Ele vai funcionar tanto o 2.4 e o 5 GB conforme o seu aparelho chegue próximo. Se você está mais próximo do roteador, ele vai funcionar no 5 GB, que é uma velocidade melhor, tá? Se o roteador estiver mais longe do seu aparelho, ele vai usar o 2.4, mas isso é automático, tá? Então no caso, você não precisa criar uma rede com o nome para o 2.4 e o 5 GB. Pode criar uma rede só e ele vai fazer isso para você automaticamente, entendeu? É ótimo, porque se você tem aparelho 5, no 5G, ele vai chegar próximo e vai pegar a melhor velocidade. Ou se não, você configura 2.4, individual, e depois o 5 GB ele vai estar separado. Eu vou deixar separado aqui. Se for separado, você vai fazer a configuração da seguinte forma. Primeiro você configura aqui 2.4, vai preencher as informações, colocar o nome da rede. escolher a sua senha, o roteador, tá? Você vai colocar uma senha aí de segurança. Aqui no caso de modo de segurança, a gente só tem aqui esse tipo de segurança aqui, o WPA2. Não temos o WPA3 aqui ainda nesse roteador, tá? Então você vai deixar aqui. Aqui também você não precisa mexer, que também não tem como. Aqui você pode ocultar a sua rede ou deixar ela aparecendo. Ou se você quiser deixar ela aparecendo, ela vai estar com o nome e tudo, ou ocultar ela. Vou deixar ela aparecendo, tá? Não vou ocultar. Aqui você pode fazer a configuração de API isolado, a gente não vai mexer nisso também, tá? Aqui, gente, tem aqui ó, o botão físico sobre o modem irá fornecer configurações Wi-Fi quando você habilitar o botão WPS, tá? Então, no caso, eu não vou habilitar o WPS, gente. Eu não uso o WPS, tá? Vocês podem desabilitar aqui a função WPS. O que que é a WPS? Quando chegar alguém na sua casa, você não precisa dar a senha pro roteador. Você conecta e aperta o botão WPS que tem na frente do seu roteador. Ele vai automaticamente fazer a configuração que a pessoa não precisa pôr a senha. Porém, isso deixa o seu roteador vulnerável. Desabilita isso, tá? Fez tudo isso, é só aplicar os ajustes. Deu pra entender até aqui, gente? Não tem erro. Se você quer uma rede única, você clica aqui. Ele vai fazer a mesma senha pro 5 e pro 2.4. Porém, assim que você estiver mais próximo do equipamento, ele vai funcionar com a velocidade que você quer. Porém, você não precisa trocar a senha. Se você preferir configurar 2.4, você coloca o nome no 2.4 e o nome no 5 pra identificar a rede e dar um aplicar individual. Entendeu? Feito isso, o seu roteador já vai estar funcionando perfeitamente. Mas, no meu caso, eu tenho um outro roteador aqui. O que que eu vou fazer? Já mudei aqui. Então, eu vou voltar novamente aqui. Posso vir em configurações rápidas. Aqui embaixo, eu já posso mudar aqui para Bridge. Fiz isso. Ó. Foi ativado. Aguarde um minuto para que as configurações sejam aplicadas. Eu dei um OK e vai agora reiniciar, tá? E já vai entrar no modo Bridge. Porém, já não vai mais funcionar a internet, tá? O Wi-Fi vai estar desabilitado. Eu desabilitei. Vai estar no modo Bridge. O modo Bridge, eu vou ter que conectar um outro roteador nele e ele fazer a configuração. O passo a passo, tem um vídeo no canal. Eu vou deixar um link na descrição, mas tem um vídeo no canal ensinando como você fazer a configuração depois do modo Bridge e a configuração do seu roteador. Tá? No meu caso aqui, eu tenho uma rede Mesh TP-Link, mas eu também tenho um roteador C80. Olha, gente. Funciona perfeitamente na minha casa. Eu não tenho problema com queda de internet. Velocidade está totalmente normal. Então, eu estou 100% na minha internet, tá? Então, eu não estou tendo problema nenhum com configuração. Então, aqui ele vai demorar alguns segundos para reiniciar e voltar novamente na configuração. Gente, só explicando para vocês. Se vocês entrarem em outro modelo de modem, pode ser que apareça dessa forma aqui para vocês a tela. É a mesma coisa, tá? Vocês podem seguir aqui, ó. Lan, Wan, Modem. Esse daqui está mais bonitinho, tudo, mas é a mesma função. Faz a mesma coisa. É só seguir o passo a passo meu aí e procurar que não vai ter erro. Tá bom, gente? Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Esse caso eu ajudei vocês. Deixem um comentário. Se inscrevam no canal. Que Deus abençoe vocês. Vocês tenham uma ótima semana. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.